Fala galera, Rodrigo Widders falando, professor Jean Feijói comigo. Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso segundo podcast. Vamos começar o nosso segundo podcast e estamos recebendo aqui duas estrelas hoje. São campeões de tudo, ADCC, Mundial, Europeu, Pan-Americano, Brasileiro, não existe título que eles não têm, o Baby Shark, Diogo Reis. E aí galera, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. E Fabrício Andrei, nosso Hokage. Salve, salve galera. E aí, a gente, pra esse podcast eles vieram gravar os seus primeiros instrucionais aqui conosco, então ficou fantástico o instrucional, focado na parte de passagem de guarda, com kimono, sem kimono, e um conteúdo excelente. E aí Fabrício, o que que cansa mais? Um dia de treino na escola Melk ou gravando os nossos instrucionais aqui? Gravar com certeza, treinar é mais fácil, treinar é a parte fácil. Bem trabalhado ontem, né? Foi ótimo, foi bem legal. A gente montou o instrucional, então tá bem divertido aí pra galera assinar e comprar o curso aí, e aprender, né? É não o Baby Shark. É o Baby Shark aí. Aprender é aprender, né? Aprender é aprender, né? E pra quem quer se instrucionar, o Dioguinho, é só pro cara mais experiente, é pro faixa branca, até o faixa preta, quem é que vai poder? Não, é do... Fala do zero ao c, né? Do faixa branca, faixa preta, porque a gente tentou, na verdade, fazer da forma mais simples possível, para que todos possam acessar. Porque, às vezes, o faixa branca quer aprender um jogo, um jogo, ou uma posição que a gente gosta de fazer, de competição, e quando você explica ela, como se fosse explicar pra um mais graduado, ela não vai entender, né? Até porque ela não tem os conceitos ainda, os detalhes, o entendimento certo, mas quando você simplifica a posição, fica mais fácil pra ele, foi o que a gente tentou fazer no nosso curso, né? Simplificar muito, para que possa acessar a todos. Até mesmo criança, né? Você pode ver e assistir também. Também. Apesar que as posições do Fabrício não são as mais simples, né? São bem plásticas aí, mas... Que isso! Mas conseguiu passar de forma bem metódica aí, e bem legal, né, professor? É, eu achei bem legal, até que o Fabrício tá tirando onda aí do aprender a aprender, mas é bem legal porque tu mostrou um sistema que tu estuda, que tu aprende, e tu encaixa ele em qualquer situação de luta, em qualquer tipo de posição. Então, a maneira como tu mostrou a dinâmica de aprender a aprender, é bem legal porque a gente, quem adquirir o curso vai poder utilizar também em outros modos, em outros cursos pra frente, né? Esse sistema, na verdade, o mestre que aplica, né, na escola, ele sempre aplicou na gente e nesses últimos anos que ele veio explicando pra gente, e é essa metodologia que ele aplica na escola, tanto aqui em Jundiaí quanto lá em Manaus, e os resultados estão aí, né? Não dá pra duvidar que dá certo, né? Não dá pra duvidar que dá certo, né? Então, da mesma forma que ele ensina a gente, a gente também tem que aplicar, senão a gente não aprende, acaba não aprendendo o sistema, então, eu acho que o diferencial do curso é esse, né, de não só você aprender as posições, mas como você aprender, aprender que é a teoria, né, a prática, o específico, aí depois vem o sparring direcionado e a revisão, né, porque com o tempo, o nosso cérebro, ele acaba esquecendo, ele acaba esquecendo, então, imagine tu guardar tudo que tu faz durante um dia, dois meses, então, é ficar lotado, é ficar aquela cheira gigante, né, então ele acaba, o próprio cérebro, que ele faz uma forma de defesa, acaba esquecendo muitas coisas, então, aquelas coisas que realmente a gente lembra, aquelas coisas que impactou a gente, ou que faz importância pra gente, mas se você não tem esse costume de revisar, ou talvez seja anotando, ou revendo um vídeo, e o conhecimento não fixa, né, tá, é sempre importante, quando você aprende alguma coisa nova, você tá sempre fazendo uma revisão, nem precisa fazer todo dia, uma vez na semana, às vezes uma vez no mês. Esse sistema de aprendizado, essa metodologia, que eles aplicam, funciona tão bem, que alcançaram, acho, o resultado mais esperado pela comunidade que treina o Nogui, o esporte sem kimono, que foi o campeão da DCC, o atual campeão da DCC, o Diogo Reis, que passa muito bem no curso, segredos aí, detalhes, que eles evoluíram e desenvolveram nos últimos anos. E falando em ADCC, Diogo, eu queria te perguntar qual que é a sensação de ser o campeão da DCC? Ah, pergunta de milhão nisso daí. Dois perguntas que sempre fazem pra mim, é essa e a, como falou, tô com a Fabrícia, é as clássicas, mas, vou falar, foi bom ganhar a DCC, mas, eu acredito que quando você ganha muito novo, fica, parece que foi muito rápido, sabe, teve que, claro, teve todo um processo, mas, a expectativa, é muito novo, uma coisa nova, assim, durante o ADCC, após o ADCC, muita coisa mudou, sabe, e... Você se sentiu o favorito pra ganhar o campeonato? Não, nem me sentia o favorito. Quem é que você achava que era o favorito? Pra mim, o Fabrício era o favorito. Era o favorito, não, ainda tava lá embaixo também. Os favoritos eram os caras lá. Os caras fazem, tipo, os caras fazem a... A lista, a gente era os underdogs lá, lá embaixo. Mas... O Diogo ainda era mais favorito que eu, né? O Diogo tava, acho que, em quarto, né? Em quarta, tava em quinto, sexto. É porque o... Não, é tão baixo assim também. Como os americanos que acabam fazendo o ranking, né? E os favoritos, eles acabam sempre... A tendência, né? Tendo preferência pros deles, né? E eles foram mais testados também, né? Vocês no Nogi... A trajetória de vocês é recente, né? O foco sempre foi mais com o que mora. É, a gente começou realmente a fazer Nogi ano passado, né? E furaram a fila do pão ali, já. Foi. Mas é porque, na verdade, a gente é atleta profissional, né? Vamos dizer assim, meio que atleta olímpico. Então, o que a gente fez no kimono, de treinar constantemente, de forma inteligente, a gente só fez adaptar pro Nogi, né? Fez só uma adaptação e... E a gente teve, na verdade, três meses só, sem tocar em kimono. E nesse meio do caminho, a gente acabou ficando uma semana dando seminário, não foi? Foi. Só treinando de kimono. Mas a gente ainda não, assim, focou realmente em só fazer o se kimono, como tem várias pessoas que agora estão fazendo só kimono e se kimono. Então tá tendo dois mundos diferentes, né? E a gente tá nos dois, tentando fazer um e outro. E tá dando certo, né? E tá dando certo, né? Mas a... Só que a gente sempre tem um período curto de preparação. E às vezes isso não é bom, né? Acaba, às vezes, dando errado, né? Mas a gente... Tipo, nesse primeiro semestre, a gente tá focando muito mais num kimono, por conta do Mundial e por conta que o... É a temporada de kimono, né? A gente tem mais competição de kimono, mas a gente tá... Tá tendo um bastante tempo agora de preparação, realmente, pra que o foco é ganhar o Mundial. Pô, bem legal. E a gente vê muita galera falar do sem kimono, que estão lutas mais bonitas. E ontem a gente até comentou do Spider, que o Fabrício lutou. E, pô, foi um evento sensacional e lutas lindas de kimono também. Eu acho que o mercado dos dois estão tão fortes, né? E Fabrício, podia falar um pouco pra gente dessa experiência do Spider aí? Cara, foi uma experiência muito boa ter lutado o Spider. Não foi a melhor, porque eu não venci, né? Mas eu dei o meu melhor ali. Foi um pouco difícil, né? Porque eu era um dos únicos do 65 que tinha lutado o europeu e logo em seguida foi lutar o Spider, né? A galera tava só se preparando pra lutar o Spider, então... Teve o corte de peso pra descer pra 65, que não é uma categoria que eu não bato já faz um tempo aí. Eu luto de 66 do Nogi, né? Só que como eu lutei até 70 quilos no europeu, eu tive que fazer o corte de peso de 5 quilos aí, 5, 6 quilos em duas semanas pra tá lutando o Spider, né? Então ficou bem apertado. Não lutei no meu máximo, né? Não lutei no meu máximo. Mas foi divertido ali. A galera, o clima, né? O ambiente tava bem legal ali do Spider. Não só dos coreanos ali torcendo ali pra gente e tal. Mas dos próprios atletas em si, né? Que a galera conseguiu dividir bem, separar bem trabalho e amizade ali, né? Depois todo mundo lutou e tal. Mas uns ficaram tristes, outros ficaram. Mas a gente conversou lá todo mundo. Teve aquele pós-campeonato. E foi bem legal. É, deu de ver que o resultado da final talvez não foi o que você esperava. Mas a torcida tava contigo, né? A torcida tava. Pra torcida você foi o campeão, né? Cada gesto a galera vibrava. E o que que você acha que se dá esse sucesso e esse carinho que o pessoal tem por você? É muito em relação aos animes, né? Que eu assisto. Eu invoco realmente um personagem dentro do tatame. E era isso que eu queria... Um ninja. Um ninja. Era isso que eu queria repassar, né? Pra galera dentro do tatame. Pois é, eu tenho uma dúvida. O teu apelido, Hokage, foi você mesmo que deu pra você? É, eu tento explicar isso pra galera, né? Galera não entende. A galera acha que é um apelido. Mas na real, não é um apelido em si, né? É um título. É um título pro mais forte, né? Isso no anime, né? No contexto do anime. Pois é, daí você tem esse título de guerreirão, do rei da aldeia. E o Baby Shark, de onde veio? Tava lá em Abu Dhabi. Tem nada a ver com nada. Tava lá em Abu Dhabi, o bordinho, os caras foram lá. Tava uma criança época. O rei de Abu Dhabi. O rei de Abu Dhabi. Quando tava lá, tava cortando direto, né? O rei de Abu Dhabi. Mas esse apelido aí veio, assim, no meio de um treino, numa resenha. E foi antes de começar. O Faisal, que é um árabe famoso lá. Ele até é competidor lá. Que lá nos Emirados Árabes. Ali na Ásia, né? Eles tem um time nacional. Não sei se vocês já viram falar daquela federação. É JJF. Sim. É DJF, não é? Na verdade, não é nem Jiu-Jitsu. É Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, aham. Eles tão até lutando pra botar nas Olimpíadas, né? É, isso mesmo. Aí, então, tem um time nacional. Tem vários países que fazem parte dessa federação aí. E a gente tava no meio de um treino. Porque a gente ia lutar o prangerão da Rússia. E os Árabes lá iam lutar o... Acho que o Azen Games. Aí, no meio de um treino, assim, o Faisal andando em meia direção. Aí, viu? Cantando, né? Baby, check the... Aí, foi assim. Todo mundo começou a rir, né? Ah, ah, legal. Pegou, né? Aí, eu lembro que eu tinha um kimono, né? Aí, eu tinha que colocar os pets ainda. Falei, pô, o que que eu coloco o nome, né? Sempre coloco o meu nome ou o nome aí. Aí, eu falei, vou colocar Baby Shark aqui. Vim, que dá, né? Achei engraçado também. Aí, eu coloquei o Teu Grande Lama, até foi da Rússia e ganhei. Aí, quando eu ganhei, fiz um Highlight. Às vezes, eu mesmo sou... O maior é o tempo, eu sou meu próprio editor, né? É o próprio videomaker. Aí, eu coloquei Baby Shark e coloquei a música, né? Aí, a galera se amarrou, cara. Ah, Baby Shark, é engraçado. Aí, combinando. Só que aí, não tinha ficado ainda. Aí, eu... Ainda foi isso. Foi em setembro. Setembro, não, desculpa, agosto. Foi em agosto. Nem sei agora, setembro, agosto. Esqueceu. Quando foi o Grande Jornal do Rio? Sei lá. Foi em novembro. Não, foi em outubro, não. Foi em setembro, setembro, outubro, que eu consegui voltar pro Brasil. Ano passado, né? É, ano passado. Não, ano retrasado. Parece que eu não tô em 2020, né? Aí... Aí, a parte seletiva do OTC, foi onde pegou o nome realmente, que a fotográfica começou a postar, Baby Shark e algumas coisas. E daí, ficou... Aí, ficou a marca registrada. É, ficou registrada. Eu acho que eu... Nesse grande Islã da Rússia, né? Um dos comentaristas, eu acho que eu tava achando que o nome dele era Baby Shark. Ah, é. Tava toda hora falando que tava com Baby Shark nas costas e eu, cara, acho que deve ser Baby Shark, né? Aí, o cara ficou falando toda hora. Não, Baby Shark agora fez dois pontos e não sei o quê. O cara é brasileiro, né? Ele até faz entrevista. Fica comentando as lutas da JP, né? Que ele faz aquilo ao vivo. O cara até brasileiro aí falando, não, acho que o nome dele é Baby Shark. É. Pô, que nome, né? É. Pô, e a gente falando... Ontem a gente tava conversando um pouco da história de vocês e a gente vê vocês no sucesso. Parece que vocês estão lá há muito tempo. Mas o Fabrício falando antes do período da pandemia, depois que tudo aconteceu, era muito recente ainda, né? E vocês já conquistaram muita coisa em pouco tempo, né? Foi. Ainda bem, né? Tava bem... Ardo, né? Tava bem... Treinando bastante, né? A gente sempre treinou muito, né? Não sei como é que tava... Depois, quando teve a pandemia, eu nem tava em Manaus ainda. O Diogo tava lá, né? Se trancaram lá, né? Tava preso lá em Manaus. Tava preso lá, porque não podia sair, né? E aí tocaram uns 15 meninos lá e ficaram treinando lá. Foi. Eu cheguei depois, né? Joga depois. Cheguei depois. Tipo, seis meses, cinco meses depois. Joga depois do ano. Por ali, né? Foi... Quando... A gente tinha uma academia em 2020, né? Aí teve o Europeu, em Janeiro, a gente lutou. Aí em Março, a gente ia lutar pro PAN, foi cancelado. Aí a gente... Tava se mudando também lá em Manaus. Uma academia maior. Na mesma rua. Aí quando deu pandemia, fechou tudo. Aí eu lembro que a gente ficou duas semanas sem treinar, por conta que tava tudo fechado, tava tudo aquela... Aquela coisa incerta ainda, do que ia acontecer, do que ia ter. Aí enquanto isso, o mestre se mudou pra esse galpão maior e... tava construindo, né? Aí quando construiu, ele colocou um tatame lá de... de wrestling. Lona de circo. Lona de circo. É, Lona de circo. É, Lona de circo. Aí ele tinha pego umas placas de tatame. Mais placas de tatame. De wrestling que coloca aí embaixo, de borrar. É, bem... Muito pesado. Parece de judô, sabe? Aquelas placas de judô. Com a borracha. Aí colocou embaixo, colocou a lona de circo. Nem pendurava ainda, né? Nem pendurava. Tinha que ajeitar. Ficava balançando. Tinha que tudo ia estar esticando ela. Aí... Aí daí o mestre teve a ideia. Ah, vou... Colocar... Desce cabeça dentro aí e vai ficar só treinando. Aí foi o que ele fez. Mas aí, com o tempo, né? As coisas foram liberando aos pouquinhas. Aí foram chegando mais gente dentro do projeto. Teve época que dava 20 pessoas lá dentro. Morando. E... Foi então, cara... Eu vou falar até onde já foi a migraia. Esse foi que ano? Foi em 2020. É, 2020. Vocês eram que... Que cor de faixa? É, marrom. Mas todos vocês já eram campeões mundiais na colorida? Já tinham inúmeros títulos, né? É, na colorida sim, mas... Na... Eu era roxa, né? Aí pulei pra preta. Supretivo. Supretivo de faixa. Não, como é que foi? Dezembro... É, dezembro eu peguei a roxa. Eu era juvenil, juvenil. Em dezembro eu peguei a roxa. Aí depois eu peguei a preta. Aí depois eu peguei... Aí eu fui voltar europeu de roxa. Aí deu pandemia. Aí no meio do ano peguei a marrom. Aí no final do ano eu peguei a preta. Aludei até o Grand Island do Rio. Aí depois eu fui morar nas Arábia. Em 2021. Aí no momento que eu mudei para Arábia eu recebi um e-mail da própria JP. Lá da... Da Férezão Lébida eu fui suspenso que eu... Infrigi a regra. Tomou... Um ano, né? Ficou um ano sem... Não, era pra ser um ano aí depois eu... Aí como eu tava convivendo com os caras lá que pra gente treinava onde era a federação. Aí eu falava pô, tem que me liberar, mano. Porra, não sei o quê. Não sei o quê. Ficava reclamando, reclamando. Aí suspensão por causa da graduação? É. Não respeitou o tempo. Porque eu era... Na JP eu era azul aí do nada eu fico a preta lá. Falei, pô, deixaram passar. Falaram nada. Já lutei. Fiz final. E vocês não deixaram... Aí vim me suspender agora. E essa situação de... Foi muito polêmica essa questão das regras de graduação. Até o... O Mika não conseguiu lutar também o primeiro mundial de faixa preta que ele gostaria. Que graduaram um pouco antes, né? Pra essa questão de regra. Foi o primeiro campeão mundial. Isso. E como é que tá essa questão? Houveram mudanças já? É... Eu vi que alguma coisa já mudou, né? Já eles fizeram mudança. Primeiro foi a JP. Depois, logo em seguida veio a IBJF também fazer mudança. Mas eu acho isso certo. Porque antigamente... Não, tem que ser certo mas tem que ter uma regra também, né? Então, antigamente tinha muita galera que pulava... Galera da antiga que pulava da azul pra preta e chegava sendo campeão mundial, né? Mas... Pô, mas era um pouco também da azul pra preta teve só o Gabrielzinho, né? O Gabriel Moraes que fez isso. Não, você viu o cara de terra três anos de... 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 As pessoas falam muito em essa graduação aérea, né? O pessoal embarca no Brasil de azul e roxa e pousa lá na Europa de preto, né? É... Não, mas é... Eu acho que, tipo assim... No caso do competidor, né? O cara é competidor e ele... Mostra que tem potencial cedo e ele... Por exemplo, o cara ganha mundial e o cara tem que ficar mais um ano pra lotar... Na mesma faixa pra lotar mundial não o cara ganhou abre a exceção pra ele e pra próxima faixa com o AJPF, né? Eles tem o mundial deles da UJPRO então tu é azul e tu ganha o mundial de azul tu não pode juntar o... no ano seguinte de azul tu tem que subir pra luxa então ele... Tu é obrigado a subir já na IBDF parece que agora eles estão te dando a exceção mas... não é obrigado, sabe? Pô... E aí a IBDF tinha que fazer assim também pô... Tem gente que tá lutando aí cinco vezes mundial de azul pô, cara... Não sobe nunca 5 de azul aí ganha mais 5 de roxa e mais 5 de marrom meu irmão esse cara aí, velho... Tem que jogar, velho... também fizeram mudança no sistema de graduação porque antigamente a gente tava segurando muita pessoa, né? Você é azul você é adulto azul você tem que ficar dois anos de azul depois mais um ano e meio de roxa já foi três anos e meio depois mais um ano de marrom quatro anos e meio acabou depois de pegar preto é quatro minutos e meio preso né? A gente pode dizer que vocês foram responsáveis por esse pontapé inicial aí pra revisão de regras e mudança porque acabou que a galera começou a falar pô, o monarque era pra estar de preto já era pra subir já é o monarque que tem potencial e não é à toa que quando a gente subiu todos nós subimos a gente já mostrou já chegou pisando na porta, né? A gente tava falando antes do ADCC até tenho eu fiquei surpreso com as lutas que o Fabrício fez também uma delas que eu queria muito ver era com o Cole você fez uma guerra com ele ganhando a decisão, né? E como é que foi lutar com ele e também a luta do absoluto com o Vitor Hugo? Ave Maria Ave Maria Na luta com o Cole a gente tinha um a gente tinha algo planejado já ele é um guardeiro muito forte, né? A gente tinha isso em mente e a gente a gente ia ficar meio que desgastando ele como o Diogo tava mostrando no curso ontem a gente tava conversando sobre isso a gente tava desgastando ele por baixo enquanto ele ficava fazendo guarda a gente viu que não tinha muito perigo de finalização e aí no ADCC assim passa o tempo um certo tempo e aí a luta volta em pé e começa mais cinco minutos né? Então a gente esperou a gente ficou cozinhando ele foi dez minutos né? A gente cozinhou ele dez minutos e aí depois tinha mais cinco né? E aí a luta voltava em pé só que quando a luta voltava em pé a gente sabia que a gente tinha um potencial em cima maior que ele né? Ele não pode puxar pra guarda daí né? Ele pode mas tem uma forma de puxar pra guarda ele não pode só sentar ele tem que entrar na perna e esperar ficar na posição neutra que tem a posição neutra no ADCC que é de quatro apoios ali esperar três quatro segundos né? E aí ele pode chamar de guarda ele não ia arriscar a fazer isso né? Senão ia tomar a guilhota ia tomar a guilhota mas aí eu desenvolvi mais quando a luta voltava em cima e aí foi quando eu comecei a tacar ele por cima tava bem né? Tava só desgastando ele então já tava bem mais cansado que eu e aí eu fui só entrando double leg pra lá double leg pra cá e tacava e entrava e ele saía e o bicho fugia teve até uma hora que ele encaixou ali um triângulo de mão né? E aí a galera até hoje fala sobre isso né? Que não era pra não ter ganhado essa luta e não sei o que só que a regra é bem diferente do LCC então se eu entro na perna do meu adversário e possivelmente ele encaixa algum tipo de finalização quem tá na vantagem sou eu não é ele que encaixou que eu que dei o início da posição então tem essa regrazinha e aí a galera não entendia e achou que são detalhes é tipo ah deveria ser ele não foi eu unânime e foi todo mundo viu e quem sabe da regra sabe e é isso e o jogo de vocês é muito completo né? você é judô você é faixa preta também ou não? não não sou faixa verde ainda de judô mas a parte de jogo em pé de vocês todos é muito forte né? pode ver parte tanto com kimono quanto sem kimono vocês são muito completos quando a gente treinava no projeto social lá em Manaus com o mestre Melk a gente sempre começou com o Melk na verdade o jogo já era da academia lá e aí o mestre ele sempre obrigava a gente a fazer tudo tipo tudo que eu falo é tipo melhorar a nossa parte em pé judô melhorar a nossa parte em pé no Nogi wrestling então ele sempre deu essa esses pontapé inicial na nossa cabeça e a gente foi treinando foi gostando e foi ajustando foi ficando cada vez melhor né? e com o Vitor Hugo como é que foi? cara essa com o Vitor Hugo foi foi não tava nem planejado eu nem ia lutar né? eu nem ia lutar mas aí o galera falando vai vai luta lá vendo que dá né? tá vivo versus Golias né? é foi loucura nunca mais faço isso tá me convidar de novo não entro mais não nesse absoluto aí isso é louco no outro dia acordei cheio de dor Vitor Hugo pressionou depois eu fui ver a luta eu falo caraca o cara pressionou minha lombar eu tô do torto assim ó qual a diferença de peso de vocês? acho que uns 50 60 quilos quase o dobro né? eu tava com mas ele é muito grande né? é muito grande mas ainda um negócio bem legal do Vitor Hugo é que ele é bem técnico né? então ele não é aquele cara pesadão que faz muita grosseria né? se ele fizesse mais grosseria ia ser bem melhor pra mim porque ele ia se desgastar é um cara o cara grande o que acontece por ele ser muito grande ele acaba tendo um desgaste maior né? então se ele faz muito mais força e fica fazendo força e aí o tempo de ADCC é 15, 20 20 minutos né? então ele ia cansar né? só que meu irmão o Vitor Hugo tava bem pesava aqui pesava ali e eu só empurrando ele chutando quem cansou foi eu e aí não deu muito certo não você guarda com o monstro é tava pô caia por baixo era o modo socorro de Deus tentava se debater e batia as pernas ele segurando pressionando e faz força e eu fazendo força e o corpo já cansado né? é mas eu até eu me esforcei ali né? tentei acho que ele estudou bem o instrucional do Dioguinho né? estudou bem o instrucional do Dioguinho vou me dar mas foi bem legal foi bem legal é uma experiência né? eu acho que não sei se como é que faz pra né? mas me autorizaram a lutar lá tipo sendo levinho mas é bem legal acho que seria bem interessante alguns dos levezinhos ter essa experiência também de lutar um absoluto no ADCC que é legal cara é um show é um show é bem legal então você entra você se empolga também com a energia da da torcida né? teve uma hora que eu fui entrar uma double leg nele e aí tipo assim meio que já foi caindo no ombro assim eu só fiz girar aí ele caiu e meu irmão e todo mundo gritou eu já gritei também então é bem legal cara é bem divertido é bem divertido pro telespectador é divertido né? é sempre show né? é sempre show ver um levinho no absoluto é bem legal é bem legal tu falou agora do estudo que vocês fizeram pro Luta com o Cole e eu acompanho bastante o Mel que admiro muito o trabalho dele ele sempre fala dos estudos e ontem a gente também falou disso né? tu falou que tem um caderninho desde a roxa que tu anota tudo é que ainda perdi ainda é queria que vocês falassem um pouco dessa importância de estudar o Jiu Jitsu porque a gente tem uma cultura muito forte de porradaria de ficar duro 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 mas não tanto de estudar e a gente vê que ontem ficou muito claro isso que o Jiu Jitsu de vocês é muito estudado muito técnico em detalhe assim né? que vocês falassem um pouquinho dessa importância de estudar o Jiu Jitsu então se tu parar pra pensar todos os postes olímpicos o nível que eles estão é muito grande né? então cada detalhe faz diferença então se você vê tem um eu acho que no Judo eles fazem isso né? e no Rush também eles tem um um computador então eles vêem assim tem até no eu esqueci o nome do filme tem um filme até de Rush de duas de duas de duas duas indianas que eram povos o pai era o Rush eu esqueci o nome do filme é Gandalf alguma coisa assim tem até na Netflix e o o pai o pai tirava a filha até um ponto que a filha foi pro time olímpico e a filha começou a perder aí o pai foi lá com ela acompanhar a filha e eles estavam estudando aí no mesmo filme mostra eles que eles param sem a luta da menina e eles analisam a adversária dela que sempre estava batendo nela então eles viram ela entra dez vezes pra esse lado aqui ela anda só pra esse lado aqui então é ver como absoluto sabe? ela faz dez single legs ela faz vinte e cinco legs desse lado ela faz arm drag só pra esse braço aqui então tem todo um sistema que ela segue na hora da luta e isso é a mesma coisa tanto no futebol quanto no judô e a galera assim ela não não é detalhista no juízo ainda são poucos que são assim de parar a luta da pessoa e não só olhar olhar parar voltar entendeu? realmente ver o padrão que essa pessoa segue durante a luta então a galera ainda tipo olhar por olhar sabe? ah vou tirando aqui aí assiste ah beleza já entendi sendo que que você tem que olhar voltar ver parar anotar ah ele sempre só começa com essa ele só começa a primeira pegada dele é sempre essa aqui direita ah beleza aí agora depois que ele pega a direita ele vem pra esquerda quando ele não consegue pegar essa esquerda ele vem pra essa aqui entendeu? e todos nós temos um padrão na hora da luta e isso é pra quando a pessoa for estudar a luta né então fora estudar a luta tem que estudar também a técnica posição que são duas situações né tem o estudo no dia a dia da técnica tem um bom sistema de ensino uma metodologia tem um bom conteúdo e um bom instrutor orientando corrigindo e tem também o estudo do atleta na hora da competição estudar os adversários principalmente é sempre é sempre legal assim você durante o treino se auto avaliar sempre né falar pô treinei eu consegui fazer isso não consegui fazer isso e se auto questionar sempre né porque não deu e também às vezes chegar com um colega e falar pô mano tem como você mostrou o que você tava fazendo comigo que eu não tava conseguindo fazer entendeu então e você vai acabar melhorando e vai acabar melhorando ajudando também a melhorar o seu parceiro de treino né e isso é um estudo assim mas também tem um estudo técnico né que é o DRI o por exemplo eu tenho muitos buracos no meu jogo então eu tenho que eu tenho que tapar esses buracos como por exemplo não tenho uma boa guarda então eu vou começar a estudar guarda e tem várias tem várias guardas então eu vou falar qual é melhor pra mim vou tentar desenvolver né então é sempre essa busca diária de melhorar sempre e porque a competição não é não é só na competição ali a competição é diária né com você mesmo melhorar e o estudo faz parte disso né quando você inclui tudo você progrede muito mais rápido do que você só ir treinar por treinar ou ir lá competir por competir sabe então você tem que ter aquela meta quero melhorar isso depois que eu melhorar vou melhorar isso e vou é tentar fazer na competição também o que eu venho praticando tem uma coisa que deixa eu acho que todo mundo surpreso e faz admirar ainda mais vocês é que teve as situações que vocês lutaram um contra o outro eu nem vou perguntar sobre isso porque todo mundo já pergunta né se foi a Vera se não foi e e cara vocês tem o profissionalismo e discernimento de pô é hora de luta a gente vai lutar só que separa as coisas a amizade é uma irmandade não é uma amizade inclusive até a gente tava conversando ontem vocês até agora estão morando juntos é isso? a gente tá morando junto agora ensinei ele a jogar o lixo ensinei ele adotou adotei 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 joga lixo ali ó ensinei pra ele aqui isso aqui é reciclável entendeu reciclável não reciclável tive que ensinar ele é cheguei lá arruma a cama eu tenho que arrumar né eu cheguei lá reclamando já não pode fazer isso pode fazer barulho tem um elevador pra o lixo elevador de serviço né elevador pro lixo de serviço e o elevador normal não pode se tiver muita mala bolsa tem que nem esse aqui fulimicha é organizado é tudo organizado e agora que vocês estão lá em em Jundiaí morando fizeram abrir uma nova filial e tem alojamento lá tem atletas do projeto que moram lá ou cada vocês tudo tem tem casas separadas lá como é que vocês se organizam os meninos do alojamento eles moram numa casa né eu não sei como como que vai ficar não sei se eles vão morar lá na academia mas provavelmente não os meninos moram numa casa e aí a gente mora mora separado eu o Diogo e a Brenda sou casado moro com a Brenda a gente adotou o Diogo e aí o Luiz o Luiz Paulo ele já mora em outro local o Mica e o Mestre já moram no interior ali interior não próximo de Jundiaí como é que é o nome é Loveiro Loveiro achei que era Vinhais eles moram em outra cidade não é Vinhais não Vinhedo não mas eles moram em Loveiro Vinhedo é tipo pega uma reta aqui e chega em Vinhedo então mas eu não sei como é que vai ficar provavelmente o Mestre ele tá construindo a academia ainda ele tá ficando bem legal tem sauna a banheira de gelo que a gente tava até conversando mas aí não sei se ele vai jogar os meninos ali atrás que tem um espaçozinho que ele queria construir não sei como é que vai ficar hoje vocês já estão recebendo convidados lá pra fazer treinamento sim e tá aprendendo com vocês a gente tá numa localização melhor né São Paulo então a gente tá recebendo muita gente de fora gringo europeu então tá você deve ter sentido uma diferença enorme em relação a Manaus né desse ponto de vista de business três meses de academia já a rotatividade já tá muito grande mas a gente daqui uns anos bom consolidar né mas o que eu falo do alojamento é que os alojamentos que tá tendo vai que vai na foto construída na foto terminar na academia a academia já tá em 80% já se faltam os últimos detalhes ali que é a sauna a banheira e a parte do alojamento e a parte da preparação física que vai ter e esse alojamento esses alojamentos vai ser muito mais pra fazer pra pessoas que querem vir passar um tempo na academia né tipo assim ah eu quero ficar um tempo lá no Mel Galvão então vai lá paga um pacote e põe mora no alojamento fazer a faculdade do jiu-jitsu fazer a faculdade do jiu-jitsu legal o cara mora lá eu acho que vai ser assim né o cara mora lá tem a preparação física vai ter o treino dele tomar banho tem a sala ali vai ser tudo compartilhar o conhecimento também né é até porque de jeito que como acontece nos Estados Unidos né tipo a galera tá sempre visitando ali as academias grandes então acaba o conhecimento toda hora sendo compartilhado ali ainda vão participar também das nossas aulas né a gente tem uma salinha só pra aulas não sei se vocês já viram ou a estrutura da academia a gente tem as cadeirazinhas lá e aí tem um tatame bem à frente a gente tem uma sala de aula cara lá próximo do nosso tatame eu vi o vídeo do Facebook lá conhecendo a academia lá apresentando o mestre Mel que lá ficou bem legal parabéns pela academia obrigado e isso é uma uma rotina que tá migrando do MMA pro jiu-jitsu né de fazer o preparo fazer camp em academias diferentes como agora o Preguiça fez o camp lá na Atos e eu acho que é um mercado bem legal que vocês vão ter bastante sucesso lá de muita gente fazendo camp lá com vocês preparando na verdade o camp assim tem que ter sempre um professor né puxando então a gente tem o nosso da Ben né da gente fixo que é o mestre mas no caso do Preguiça ele tipo foi procurar um professor pra essa luta dele contra o Gordon né e acabou sendo ele escolheu o Galvão até porque lá na Atos tem bastante cara do tamanho dele né até pra puxar ele realmente então a fábrica de gigantes lá é a fábrica fábrica de gigantes lá é importante né cara pro Preguiça tipo não querendo falar que onde ele treina não tem os cara da estrutura né porque tipo assim a gente tava até conversando isso ontem que é a pessoa ter alguém do mesmo porte físico parecido com a pessoa que você vai lutar né então tipo assim se o Preguiça lutar treinar comigo só um exemplo ele não ia se dar bem com o Gordon porque eu já sou mais leve já sou mais rápido já não tenho o mesmo tempo de reação que o adversário dele entendeu eu já sou menor ele já não entra a exposição então tudo isso é um estudo né tudo é estudo pra isso não tinha escola melhor pra ele né tudo é estudo lá teve vários que já enfrentaram ele não tem lugar melhor pra se preparar sim aí em relação a questão do projeto social da escola de vocês eu vejo bastante gente às vezes o professor Mel que abre a caixinha de pergunta o pessoal querendo largar tudo e ir pra lá e fazer parte do projeto querer que o professor adota eles e dar condição e dar incentivo pra eles poderem treinar e não tem como tá abraçando todo mundo né imagino que vocês fazem tem uma quantidade limitada de pessoas pra fazerem parte desse projeto e hoje muita gente quer quer fazer parte mas quantos que que iniciam esse projeto e permanecem que aguentam a rotina de treinos e quem vai vai pra ficar ou muitos desistem na metade do caminho tem gente que nem nem passa uma semana é intensa é intensa lá em Manaus né Manaus tava intenso em Jundiaí a gente ainda tá organizando bem os horários pra ficar vocês tem dois agora tem a base em Manaus em Jundiaí que tão fazendo esse trabalho isso a gente tem a base em Manaus e tem Jundiaí só que aí em Jundiaí a gente ainda tá organizando os horários como a gente viaja muito né o mestre principalmente viaja muito então fica bem difícil deixar algo já sólido assim entendeu e quem ficou responsável lá em Manaus é o nosso coach Maclay coach Clay coach Clay salve coach Clay love you pô e essa questão do estudo ali vocês tem essa linha pra estudo vocês fazem imagino que uma série de diversos tipos de treinamento e vocês tem essa salinha de aulas diária mas como é que o pessoal do projeto que tão focado no esporte fazem eles vão pra escola regular eles estudam meio período ou é 100% focado no Jiu Jitsu e como é que é essa parte do ensino pra quem faz parte do projeto é 100% foco no Jiu Jitsu mas também o estudo o estudo é também engloba outras áreas como o inglês inglês como se promover o marketing como se vender então são o que que era que não não vai pra escola mas acaba estudando coisas que a escola não ensina você dá mais foco por estudo voltado pro business pro esporte pro negócio de vocês porque o trabalho que tu faz vai virar um business então tu tem que aprender a vender isso entre o marketing entre também o inglês como se relacionar com pessoas aula de oratória aula de oratória e aí entra também como dar uma boa aula ser um bom professor porque se tu parar no Jiu Jitsu vai ter uma carreira de atleta então o que tu vai fazer depois é ensinar o que tu fez durante todo esse tempo da tua carreira então as vezes vai ser dando aula as vezes vai ser empresariado as vezes vai ser sendo palestrante coach sempre tu vai ensinar vai ser o professor então tu tem que aprender essas habilidades pra pra quando você acabar a sua carreira você tem um domínio já você teve um domínio aqui como atleta agora você tem um domínio nessas áreas aqui então não tem como caminhar atleta e ao mesmo tempo vindo adquirindo essas habilidades para que ao longo do tempo você você possa ser mestre nisso né porque mas mesmo na carreira de atleta por exemplo a gente tá aqui a gente tem uma carreira de atleta competindo muito ainda por pela gente ser novos mas a gente ao mesmo tempo tá adquirindo novas habilidades pra sempre melhorando pra professor porque vai ser uma tá preparado pra nova fase da nossa carreira né a gente a gente conversa bastante às vezes na academia e hoje tem várias pessoas aqui no Brasil que às vezes são são formadas em uma faculdade tem pós-graduação especialização em diversas áreas às vezes administração contabilidade em áreas diversas mas o que que isso vale lá fora né o que que vale nos Estados Unidos ou em Abu Dhabi e o quanto que vale uma faixa preta então às vezes não é porque não está formado em uma universidade que que vai ter um valor maior né pelo contrário hoje uma faixa preta bons resultados eles tem muito valor lá fora no Brasil acho que por ter muito também atleta talvez não mas lá fora lá fora tem deixando bem claro tá crianças estudem tá a gente não tá falando pra vocês pararem de estudar não e sair da escola continue frequentando escola estude e você pode seguir sua carreira consolidar usar os dois né continuar treinando jiu-jitsu ser um profissional de jiu-jitsu e estudar tá é porque é uma escolha de muito risco né isso aí a gente teve que se jogar porque a gente não tinha muita opção não 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 muito né em entrar na escola e em estudar né às vezes você entra na escola e você não tá nem estudando tipo eu quando ia pra escola né aí tinha que é a escola estadual né público então muito muitas vezes nos dias assim raramente vinha os cinco porque era cinco tempos né vinha os cinco professores e aí na maioria dos dias era três dois em vez de um a escola tá mal tá mal era era a minha e os cinco ainda aparecia mais um ainda e durante não tinha cinco tempos aí às vezes faltavam os dois aqui no primeiro e o segundo aí os três os três aqui eles acabavam adiantando o tempo aí eu sei após a merenda eu saia pra escola eu saia da escola a gente era liberado passei mais cedo caramba então já nos Estados Unidos as pessoas tem a opção de fazer homeschool né estudar em casa com uma professora particular ou uma professora ou os pais mesmo ensinando o filho e a criança acaba tendo mais tempo de treinar né flexibilidade e horários né flexibilidade e horários muito então ensino no Estados Unidos é uma coisa normal né no Brasil infelizmente isso não tem porque isso ia facilitar a vida de muita gente tive que alertar as crianças aqui senão daqui a pouco as crianças estão lá falando lá o Fabrício falou lá o Diogo falou lá não preciso ir pra escola não não preciso não só vou treinar aqui não é uma escolha de muito risco né é uma coisa é quando a pessoa não tem muita opção mas eu acho que o melhor caminho realmente é conciliar e está muito certo do que quer eu quero isso realmente é querer 100% mesmo treinar e se dedicar não é garantia de sucesso vai muito além disso dia de hoje não mas antes principalmente no nosso início a gente treinava muito treinava muito era de 6, 7, 8 horas por dia brincando assim rindo fazia umas 3 horas de giro ali mais umas horas de posição porque o que acontece mesmo a gente sendo de um projeto social a gente não tinha esse tipo de metodologia né o mestre veio adquirindo esse tipo de metodologia de ensinar bem aprender ali foi desenvolvendo né aprender a aprender aprender a aprender esse aí foi um mix né de tantas escolas que ele frequentou e ele analisava muito mas ele sempre foi um cara que analisava todas as escolas o que que eles tem de melhor ah e a gente era um dos filiados da Cicero Costa né então o que que os caras da Cicero faziam muita posição beleza então a gente vai colocar muita porrada e muita posição não pera ali tem estudo não então a gente vai fazer o que ninguém faz que é muita porrada muita posição e muito estudo então ele pegou um pouco de de cada e acrescentou e fez por isso que a nossa o nosso treino né antes o nosso treino principal lá em Manaus era de 3 horas 3 horas e meia mas era tudo isso foi tudo partido um experimento na verdade né foi se aprendendo isso aí foi tipo a gente começar 3 horas e meia as vezes ele passava ele se empolgava muito ele se empolgava ele chegava 4 calor começava 6 né terminava lá pras 10 da manhã começava 6 da manhã e terminava 10 as vezes talvez um pouquinho antes e aí a gente trocava entre a gente começava com alongamento que depois ele entendeu que a prevenção de alguma possível lesão né que se um atleta ele não se preparar pra começar a fazer as posições ou os sparring o cara poderia machucar e aí a gente começa com alongamento aí vem com os estudos né que é dar mais ou menos uma hora e meia ali estudos e posições né não só as posições em si mas também estudar a posição como que chega como que a gente pode fazer isso e aí depois que vinham os específicos e depois que vinham os sparrings caramba então era tipo assim e passava rápido 3 horas 3 horas e meia pra 4 tava habituado já né é já ficou algo e aí vinham os outros treinos né que a gente que a gente fazia tipo o complemento né preparação aí vinha com mais estudos se você quisesse estudar alguma algo novo né você queira implementar no seu jogo e foi assim a gente tá indo aí essa noção da da importância da prevenção da lesão às vezes a gente aprende da da pior forma né a gente vê eu também quando era mais novo já me lesionei muito por treinar errado né nunca fui atleta mas a gente vê como é importante essa atenção pra mobilidade pra pra alongamento pra pra se preparar imagino que vocês também quando eram mais novos também deve ter forçado além do do limite também aquelas escadarias que vocês faziam é porque era criança né criança vai moendo né mas criança nem sente né criança criança nem sente né você vê eu tava eu tava conversando com quem semana passada cara que eu eu tava fazendo eu fiz acho que três treinos no dia cara eu tava moído velho eu fico lembrando quando eu era criança fazia isso aqui rindo eu treinava três, quatro, cinco horas fazia escada e não sei o que e depois corria ia voltando fazia escada ia correndo depois pra casa porque não cansou entendeu e aí dia de hoje já tipo caraca tem que maneirar aqui já tá mais de idade né não tá tão novo como antes hoje em dia a pessoa ficando mais velha vai ver a importância de antes de começar um treino assim ou preparação ou jiu-jitsu mesmo fazer mobilidade alongamento né pra então a longevidade também no esporte é a longevidade também vocês falam bastante do Melk né a gente conversou ontem e hoje o tempo todo falando da importância dele né e eu sei que os dois passaram uma temporada fora e depois voltaram e decolaram depois disso gostaria de ouvir de vocês a importância do mestre na vida de vocês assim de guia pra vocês fala aí eu vou falar diferencial dele pros outros locais pros outros locais né principalmente falando por mim e dos que eu frinquetei é ele é um cara 100% presente ele tá 100% com você ele nunca vai te deixar ele vai tá sempre é vendo o que você precisa melhorar né as vezes a gente bagunça assim que ele dá muito esporro mas é negócio alto nível é isso né cara não pode ah não tu tá errando aqui não tá tudo bem não sei o que no próximo não tem que dar esporro mesmo e aí a gente já conserta os erros né então agora sim ele falar que ele é um pai né um pai pra gente ele sempre cuida vê como é que tá o que a gente tá errando o que a gente pode melhorar quais são as novas coisas que o jiu-jitsu tá tá acrescentando né tipo de posição nova ah essa posição é nova e é boa e todo mundo consegue fazer porque é simples é fácil e a gente pode estudar ela aqui e a gente constrói e desconstrói a posição então mais ou menos isso eu acho que ele é porque ele é 100% junto com a gente ali ele corre junto né se a gente precisar dormir no tatame a gente dorme no tatame todo mundo junto se precisar dormir no aeroporto ele dorme no aeroporto e vai junto então acho que é isso que é o diferencial ali quando ele corre junto mas a dedicação de vocês é com certeza é a motivação diária que ele tem pra estar se doando e se dedicando tanto porque acho que é recíproco aí a dedicação na verdade o mestre é um cara muito ambicioso né tudo que ele faz ele quer ser melhor e o que quer que não acaba envolvendo a gente nisso também né então o trabalho que a gente tem conjunto é porque claro que a gente também quer ganhar quer ser mas também ele quer mais que a gente ele quer mais que a gente ele tem mais sangue no olho que vocês eu quero ser campeão mundial ele quer ser duas vezes campeão mundial se tu ganhar duas ele quer quatro ele já quer quatro então ele até quando ele ele trabalhava na rua também policial ele tipo no trabalho ele queria ser o melhor e não tinha dia de folga era toda hora sempre foi dedicado sempre foi dedicado em tudo então ele ele trouxe essa dedicação pra querer ser o melhor professor né e e isso acabou abraçando a gente também em querer ser os melhores melhores atletas melhores alunos e então aí como você falou a importância que mais tem na nossa vida é tudo né se a gente tá aqui hoje é porque 99% disso sabe 1% é nossa dedicação né e uma coisa que eu falei o Fabrício também é tipo a gente a gente morou fora a gente saiu do Melk mas o Melk não saiu da gente sabe então mesmo morando fora ele sempre tava em contato mandando mensagem tudinho e quando ele via alguma coisa que ele não gostou ele já mandava aquele ele sempre tava acompanhando vocês aquele texto aquele texto gigante aquelas 94 mensagens é que você abre sem querer e fala nossa abre sem querer agora eu tenho que responder aquele áudio aquele áudio de 3 minutos e 30 é engraçado né que quando você conhece bem a pessoa quando quando ela manda uma mensagem tipo assim olá tudo bem você sabe que tá tudo de boa né quando ela manda tipo só o nome já deu ruim quando o Diogo já tipo recebe né principalmente eu assim recebo mensagem dele tipo quando ele já fala de outras coisas já é mais tranquilo né quando ele já quando eu já vejo o início da mensagem Fabrício eu falo ih deu ruim aconteceu alguma coisa cara o que que eu fiz que eu não tô sabendo aí você já começa aí você já desliga o celular e começa a sentar assim começa a ter um tempo de reflexão cara aí você aí você caraca foi aquilo velho caraca que cagada que eu fiz aí mas é bem legal cara é bem legal também é pai né e também quando a pessoa se importa com você ela vai lhe cobrar ela vai falar a verdade então ele é assim com a gente então muito verdadeiro e é como pai e mãe né só que ele é pai postiço né mas acho que mais que pai né que ele faz assim pela gente é fora do normal mas esse período que vocês passaram longe eu acho que o Diogo ficou menos tempo né o Fabrício ficou um tempo maior Fabrício ficou um tempo em São Paulo né ficou uns 3 anos 3 anos em São Paulo e eu acho que ficou bem claro eu acompanhei mais o período do Diogo ficou fora apagou um pouco aquela diminuiu perdeu um pouquinho rendimento depois voltou e voltou com tudo é porque vamos dizer ainda não tinha conhecido o lado bom da vida né era toda hora perrengue 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 aí eu fui para Arábia morando num apartamento top gigante recebendo um salário bom todo mês então e também cara é porque também tem envolve muito o ambiente o ambiente que era que não ele influencia muito disso eu pude viver provada a minha própria experiência e lembra tipo tava confortável tinha de tudo tinha de tudo não faltava nada e tinha coisa que eu aqui no Brasil não conseguia comprar e lá eu conseguia comprar assim caraca barra milca 3 3 desse tamanho que é barra milca 3 3 por 10 dia foi pra que categoria lá foi pra leve médio e cara foi assim fora do normal mesmo aí eu falei caraca onde eu cheguei mas foi uma experiência boa eu aprendi bastante e também foi onde eu consegui juntar um bom dinheiro porque eu sabia que no ano seguinte eu teria que por conta de ficar na Arábia e ter sumido de não estar nos grandes eventos então você não vai ter as grandes oportunidades de patrocínio de lutar eventos então eu falei pô mas graças a Deus esse dinheiro que eu vou ter aqui eu vou conseguir me manter conseguir pagar minhas viagens de não estar fazendo riff essa loucura toda que eu fiz bastante também mas eu falei pô tô numa idade já que eu não preciso mais fazer isso eu tenho que dar um jeito de render de fazer meu dinheiro aqui então a Budaib me ajudou bastante também como eu falei de relacionamento criei vários relacionamentos lá é uma experiência de vida é uma experiência que eu também pude ajudar vários amigos meus então eu lembro que em dezembro em 2021 até mais falo que eu fiz uma benção na vida de alguns e alguns sobraram aproveitar e outros não então eu estava lá em Abu Dhab eu lembro que eles estavam selecionando algumas pessoas para lutar para o time e nessa época eu estava suspenso mas eu fui o meu de campo ali foi o Ronaldinho Gaúcho aqui eu lembro que era até o Ribomar o amigo nosso ele estava escolhendo algumas pessoas eu falei pô por que não traz a eu lembro que eles não falaram da Brenda da mulher do Fabrício da Renato que já sabe Renato é a mulher do Naruto aí eu falei pô porque eu não traz a Bredia na categoria aqui ela tem condição de ganhar porque eu não traz o Nathan e vários outros amigos meus que eu consegui influenciar para levar eles também então acredito que eu consegui ajudar eu fui um anjo da vida deles e após isso baby anjo e após isso essa temporada que eu consegui hoje em dia a gente recebe várias mensagens do pessoal que tem time árabe de coach falando pô tu tem fulano aí nessa categoria tu tem ciclano aí nessa categoria então tu tem alguém sempre então graças ao nosso trabalho a gente tá conseguindo ajudar nossos amigos também dar uma oportunidade para eles ir para lá também aproveitar isso é para tudo indicação de trabalho também a melhor forma de a gente entrar numa empresa é ser indicado por pessoas de confiança e conquistar essa confiança mas o lado ruim foi o rendimento o lado ruim foi o foi só o principal o rendimento de um atleta é o principal é o que o cara quando o cara tá bem como é que eu posso falar de bem né com o corpo dele que o Diogo não tava de bem tava de mal tava de mal tava de mal de mal com o corpo dele o cara tá de bem o cara ele tá mais disposto o cara cuida da alimentação dele então tá cuidando agora Diogo a gente almoça a gente sempre coloca ali um negócio sem barra milca agora sem barra milca a gente coloca o negócio pra se sentir bem né muito tempo sem barra milca já dormir bem e tudo é importante cara até mesmo pra treinar o cara se sente mais pra ser campeão não pode ter conforto né é desconforto é conforto no desconforto né é o cara tem que saber lidar né com o desconforto e o que é que não vai chegar uma hora que você vai se habituar tanto a isso que uma hora vai estar confortável né aí você vai ter que pô você que tá muito confortável agora vou ter que buscar outra forma de estar sempre desconfortável mas até legal ter vivido essa experiência né pra conhecer um pouco do outro lado né porque se for quando você é sempre sempre disciplinado às vezes fica pensando pô e o outro lado e se eu não for aí tu saiu um pouquinho tu já começou a ver o resultado né que pô e da mesma forma de estar longe do mestre né porque eu costumo falar quem mais valoriza meu trabalho de professor são as pessoas que vieram de outras escolas de outras academias porque quem sempre esteve ali acaba achando que é normal em todo lugar né e aí vocês viveram uma experiência diferente e agora voltaram e pô daí veio realmente o diferencial né é a gente começa a gente fala sempre que a gente começa uma coisa a gente começa outra então a gente agora ele é igual o videogame sabe quando ele tá jogando mano esquece e quando ele não tá jogando é porque ele tá longe da gente pode ver nossas lutas até nossas próprias lutas quando ele tá no corner e quando ele não tá é totalmente diferente diferente né porque ele já conhece bastante a gente já tipo teve tem dia que ele olha tem campeonato assim que ele olha pra atinge e é isso tá com medo muda essa cara aí é daquele jeito já mas tá chegando tá chegando um nível que é impossível ele tá em todo lugar né que vocês tem muitos eventos né e a gente também tá ficando mais velho tá e tá aprendendo também a como eu falei essa vida de professor então às vezes vai eu e o Fabrício e o mestre não vai poder ir então a gente vai a gente já tem que se conhecer não só tipo no gisto mas também ver a pessoa né ver se ela tá bem ou não só de olhar pra ela então a gente também tem que ter esse olhar esse olhar geral de treinador né só não falar coisa falar treinador a gente tava falando sobre os treinos de vocês e como é que tá hoje dividido vocês treinam com kimono e sem kimono mas a rotina de treino completo assim durante a semana vocês provavelmente tem acompanhamento de nutrição tem parte de de recuperação tem academia vocês puxam ferro faz crossfit o que vocês fazem aí a galera do crossfit agora também né competidor papo de crossfit papo de crossfit com jiu-jitsu não cola não já vou logo esquece esse papo aí na real a nossa preparação cada um tem uma individualidade cada um tem um modo de lutar então cada preparação é diferente a minha preparação é diferente da do jogo porque o estilo de jogo são diferentes o meu já é mais explosivo o dele já é mais controlado então aí eu trabalho o treino de explosivo e o Diogo trabalha um treino de mais isométrico isso treino mais isométrico então cada um tem um estilo diferente né na preparação e meu parceiro tem algo que acrescentar aí é isso mesmo eu tenho o Fabrício tem cada um eu e o Mika e o Fabrício na verdade o Fabrício e o Mika tem o Nutri a mesma Nutri que é a Carol e já tem preparadoras diferentes né e eu tenho a minha Nutri que ela tem eu até conheci ela em Abu Dhab a Tati obrigado Tati tô muito trabalhando pra ela isso aí é verdade aí tem o meu coach JP né tem o coach aí a gente tem o mesmo psicólogo o Cássio um cara sensacional qualquer coisa vai Cássio deu ruim tem uma equipe tem uma equipe o pessoal fala que essa parte mental ela é muito importante né eu vejo no MMA o pessoal falando porradaria já é um pouco mais tenso né jiu-jitsu mas essa o professor Mel que ele ele define mais os treinos de jiu-jitsu de vocês a parte de preparação física isso é vocês que definem é porque na real o que acontece ele fala que é sempre você fazer com uma pessoa que é sempre especialista em algo então é muito difícil uma pessoa ela ser muito boa em várias coisas entendeu então por isso que ele sempre fez a gente buscar é uma pessoa que é muito boa em nutrição aí o meu já é a Carol mas isso fica a critério de cada um não é ele que define não aí uma pessoa muito boa em preparação tipo assim a gente é tipo o Anderson ele é até daqui de Santa Catarina ele mora aqui em Blumenau cidade vizinha cidade vizinha ele até salve sensei ele queria vir aí mas não deu é tipo quando a gente veio lutar o Mundial de 2021 a gente ficou aqui em Santa Catarina em Blumenau a gente foi dar uns seminários e aí tipo a gente conheceu o Anderson e aí ele tipo assim o mestre já veio ah você é preparador é eu sou então me fala aí um pouco aí como é que é entendeu aí já veio aí o Anderson foi explicando pra ele ele se sentiu bem confiante ele viu que o Anderson é um preparador que sempre busca também então esse negócio de sempre estudar o mestre gosta bastante ele viu no preparador na Carol vem em cada especialista tanto no Cássio salve Cássio dou muito trabalho viu eu sou o que eu sou o mais problemático dos meninos eu faço com o Cássio acho que uma vez por semana duas vezes por semana o Cássio tá fazendo terapia o Cássio ele fala não cara psicologia é isso então vamos então toma e vai e falo pra caraca mas é bem legal a gente tem uma equipe cada um com a sua especialidade você cuida dos treinos um da psicologia outro da nutrição e um da preparação cada um um seu ali tem alguma dica mental aí que tu faz pra competir que vocês façam de preparação mental alguma coisa pra hora da luta cara isso é em tudo o Cássio também muito fala tá presente você tá presente a gente tá presente aqui conversando com o outro você tá treinando você tá presente você tá vivendo aqui no momento porque futuro não existe passado não existe então você tem que viver o momento e e a gente tem vivido isso nas nossas competições né a galera fala pô como é que foi lá a competição e tal eu falo mano não sei cara tava focado ali em lutar a única voz que eu escutava era do mestre entendeu então é isso que a gente trabalha muito momento presente vivendo momento presente exercício de o Cássio passa com exercício de respiração exercício de visualização então o que quer que não você tá todo ali vivendo o momento tá respirando tô concentrado na minha respiração tô fazendo visualização tô aqui visualizando então vou dormir até mesmo pra dormir esquece tenta esquecer apesar de nossos pensamentos estarem vagando aí é você sempre tá vivendo presente cara porque hoje em dia com o excesso de formação acaba aqui na ansiedade né muita ansiedade é dá ruim entrei em curto como é que tá essa questão em relação a valorização de esporte agora o Nogi tá crescendo muito vocês estão dando foco pros dois e achei interessante essa semana que passou agora teve uma uma declaração do do eu não lembro quem foi que falou sobre pô que o Nogi tá pagando dez vezes mais e o Mika publicou pô já me convidaram várias vezes pra pra lutar no Nogi no Who's Number One e ele negou porque ele quer fazer o kimono acontecer quer fazer o kimono ser valorizado também como é que tá esse movimento entre vocês todos estão com essa com essa missão de fazer o kimono ser valorizado ou vocês gostam de ser kimono também qual que é a ideia cadê cadê então tu fala também o Nogi porque na verdade o nosso esporte brasileiro é jiu-jitsu então a gente até mesmo muitos brasileiros não valorizam o esporte o próprio esporte deles que se quer valorizar o futebol mas acaba não valorizando o jiu-jitsu porque o jiu-jitsu é o que tá mais crescendo hoje em dia e e a valorização não é só na competição em si mas é por exemplo nos Estados Unidos os caras gostam dos atletas deles que eles querem eles compram as coisas do atleta eles valorizam eles não pirateiam no PPV ou eles não sabem eles não fazem eles não dão aquele jeitinho e então isso acaba fortalecendo mas o esporte lá por exemplo você vai vender curso lá lá os caras compram o curso porque não é porque eles gostam porque eles também tem o costume de valorizar e ao mesmo tempo eles não chegam falando tem como tu me ensinar o posto aí quanto é tua aula particular sabe eles já chegam assim porque eles sabem que eu tô te valorizando entendeu e você se sente bem com isso que ele acaba querendo mostrar um trabalho melhor tanto nas competições tanto nas videoaulas no curso nas aulas privadas e eu acredito que a gente tem que valorizar mais o nosso esporte né porque não adianta só eu ser um atleta bom e não ter a valorização que eu preciso então acho que o nosso povo a gente tem que valorizar mais o que a gente tem né a gente é muito forte no kimono e a gente tá perdendo no gui por conta que a gente também não tá praticando e também não tá valorizando sabe e e também o evento do se kimono ele tá ganhando muita proporção por conta também do MMA né por conta do MMA por conta do RASH que é americano então que quer que nós americanos eles investam e eles tão ganhando então eles tão eles tão pô se tá ganhando no gui eu vou investir mais aqui eles já tem uma tradição do grappling né da luta se kimono eles tem um grappling na real eles tem um grappling greco romano que mistura tudo né então eles sempre treinaram esse meio que esse grappling né a base 10 é muito forte né agora que tá começando a vir mais esse estilo deles aí pode ver que no kimono eles não tão valorizando quanto antes né antes eles que estavam valorizando mais depois viram uma oportunidade no gui então eles começaram só a fazer esse kimono então eles falam pô a gente tá ganhando aqui vamos investir aqui né mesma época não era essa época mas muita gente mais velha comentava quando assistia o Ayrton Senna né todo mundo acordava cedo meu pai conta mamãe conta ninguém agora acorda pra assistir Fórmula 1 no Brasil o box também era assim né é tudo mas achei bem legal o que tu falou ali de valorizar né sempre falo isso também de quer rir tem que fazer rir também né é as pessoas querem valorizar o jiu-jitsu quer que tenha dinheiro é a pessoa quer que tenha dinheiro premiação quer que seja investido no jiu-jitsu mas não quer pagar mensalidade não quer comprar camisa não quer comprar kimono não quer investir quer sempre dar um jeitinho né e isso é errado porque o que era que não a pessoa vive daquilo né pra ter recurso pra ter dinheiro tem que girar dinheiro né o futebol gera muito dinheiro porque as pessoas compram muito uniforme porque compra mesmo dá suporte valoriza grita grita e o que era que não o atleta vê e você fala caraca eu tô sendo valorizado tem que mostrar mais tem que entender isso isso vai elevando o nível do esporte né e aí traz outras empresas também traz outras empresas e acaba fazendo o mercado crescer mais né tem potencial tem muito potencial tem muito né tem muito porque é um esporte que além de dar muito prestígio pro Brasil de resultado também transforma a vida das pessoas transforma ajuda muito em todo sentido a gente vê muitos relatos aí feedback das pessoas falando caraca sabe o que é incrível do jiu-jitsu é que todo mundo que mais transita não para o cara já fez todo o esporte do mundo e quando ele vai pro jiu-jitsu ele fala caraca porque eu não conheci isso aqui antes cara a gente ouve esse tempo inteiro é é que é uma segunda família né é uma relação diferente eu acho tem tem vários famosos fazendo né tipo Cauã faz jiu-jitsu faixa preta é aquele Enaldinho né é o Enaldinho o youtuber famoso até o Lucas Neto tá fazendo também jiu-jitsu tem vários caras famosos fazendo jiu-jitsu entendeu então isso mostra o poder que a arte tem né o cara já fez boxe já fez tudo aí ele faz jiu-jitsu não para é que não é só um esporte não é só uma competição é toda resenha estilo de vida resenha principalmente se for lá em Jundiaí você não vai ter só jiu-jitsu você vai ter jiu-jitsu e mais a resenha e muita resenha e muita e lá tem o Dioguinho tá pra estrear agora um documentário a respeito de acho que todos os meninos lá né que competiram ADCC enfim fala um pouquinho sobre esse documentário que vai sair e tá valorizando bastante o trabalho que vocês vêm desenvolvendo então a galera a Fogrepo tá tá acompanhando a gente né em todas as competições e eles estão e eles fizeram esse documentário né do ADCC não foi só meu né mas foi nosso trabalho todo meu do Fabrício e do e do Mica então eles vieram desde janeiro acompanhando a gente fazendo essa preparação e foram lá em Manaus passaram o mês filmaram a nossa rotina de treino e tudo então nesse documentário vai ter nossos treinos que a gente fez de Jiu-Jitsu mostrando até como tava o alojamento lá já mudou tá tá diferente tá bem melhor tá bem melhor eu tô numa casa lá agora mas era dentro do alojamento e foi onde a gente morava né na pandemia se for ver as fotos antigamente eu falava caraca eu morava aqui eu morava nesse local aqui e também isso é legal porque isso mostra a importância que nosso trabalho tá tendo né porque alguns anos atrás teve a época de Manaus boa lá Xande Ribeiro Jacaré Pan depois disso parou e agora voltou com nosso trabalho né a galera indo lá em Manaus fim do mundo acompanhar filmar a gente fazer questão de ir lá e após a Fragab começar a ir lá muitas pessoas também começaram a nos visitar lá em Manaus falaram caraca o trabalho tá crescendo aí daí isso foi um dos motivos maiores pra gente fazer a expansão pra São Paulo né e tudo sai de São Paulo né chegou São Paulo chegou São Paulo e como eu falei três meses de academia nessa academia a rotatividade de pessoas que já que tá girando e já girou lá é muito grande e esse documentário vai ser agora dia 8 de março já já assisti né chorou chorou chorei não vou dar escolha aqui tá mas pra você ficar ansia que tá tá melhor que assistir série da Netflix esses documentários tá top sai dia 8 agora é vai sair e vai ser de graça vai sair no YouTube deles então todos vão poder ter acesso aí eles fizeram agora do Giancarlo Bodone né que ganhou na 8-8 e eles vão lançar agora dia 8 o nosso do homem da meia-meia pô o The Ups and Downs isso vai dar um prestígio ainda maior pra DCC né o ADCC ele tá é o olimpíadas do nosso esporte né então esse 2022 foi o maior e o de 2024 vai ser maior ainda e o de 2024 vai ser cada edição que vier agora vai ser maior e maior né é mas como tu falou né na minha visão assim teve uma época de ouro da DCC pelo menos pra nós brasileiros né que dominávamos aí depois deu uma uma esfriada um período e agora voltou voltou muito forte cara sabe o que é engraçado isso eu não sei porque mas por exemplo no futebol a gente era época de ouro no futebol e agora tá vindo os europeus entendeu então vários outros esportes também não sei mas a gente não pode deixar que o jitsu morra nisso né a gente não pode deixar isso acontecer acontecer aconteceu agora no Nogui por conta que no mundo de brasileiro ainda não 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 despertaram né o interesse então agora se a galera quiser manter o Brasil no topo do Nogui a galera tem que começar a praticar mais valorizar mais né mas em relação a questão de qualidade de treino a gente vê que que houve acho que já faz muitos anos que tem um movimento muito grande do jiu-jitsu brasileiro tá indo pra fora então pô foi os Mendes tem Atos tem Fight Sports tem tem várias várias escolas grandes de origem brasileira que se estabeleceram lá próxima geração deve crescer lá eles tão criando competidores e aqui no Brasil hoje é tá diminuindo assim o foco no Brasil sabe o que eu acho é porque por exemplo a gente foi dar um não sei se isso é coisa do gringo ou de fora mas por exemplo a gente tava dando um camp lá na França agora e a gente pedia pros caras repetirem e os caras repetiam 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 e não falavam nada sabe até mesmo na América tu fala pros caras repetiam e os caras não falam nada eles repetem ficam igual um robô se tu não falar nada eles ficam lá brasileiro só rateia brasileiro tá aqui fazendo pô aqui uma resenha ali entendeu duas pra lá duas pra cá uma resenha aqui entendeu aí aí perguntei vai acabar não e aí eu posso aí dá aquele eu posso ir no banheiro rapidão entendeu ficou uma hora no banheiro agora agora tu tocou lá no coração de cada professor de jiu-jitsu é é verdade isso é verdade é verdade então a gente teve a gente morou nos Estados Unidos né então a gente viu que as crianças lá é a mesma coisa cara é um robô tu fala faz isso eles fazem fazem e não reclamam entendeu então a gente tem que educar nossas crianças educar a galera falar pô galera você tem que repetir tem que fazer não tem que reclamar tem que repetir repetir porque é o que eles fazem lá eles não reclamam é incrível aí até o mestre o cara ganhou a gente esqueceu de dar o pause pra beber água e os caras não reclamaram só ficavam repetindo repetindo e eu acho que isso tá o diferencial que é o certo se o cara tá aqui ensinando o cara é campeão o cara fala pra fazer isso faço isso na real eles aproveitam bastante se eles pagam algo eles querem explorar o máximo explorar o máximo que eles podem ali entendeu então isso é bem legal é bem interessante e aí as vezes o cara que dá uma matada que foge que não faz acha que tá sendo esperto e não tá aproveitando né não tá tirando o cara que chega depois do aquecimento né clássico roxo né pô mas é mas é isso cara a galera de fora você manda eles fazem entendeu então se você falar faz isso faz aquilo eles vão fazer né só que a gente tem o que eles não tem né que é aquela vontade de vencer aquela raça coração isso é difícil de contar né eles são eles são muito sistemáticos roupozinho e a gente não é mas a gente tem o a gente é brigador né a gente tem o coração e se a gente usar o coração e o sistema pô é ganhou não vai imbatível e esse ano Fabrício quem é o próximo adversário que você quer enfrentar rapaz o que vier a gente tá indo o que aparecer na frente a gente vai a gente vai pra cima a gente não tem muita escolha o que vier aí tá bom né quais são as próximas competições aí que vocês estão se preparando quais são as suas próximas competições vou voltar ao Curitiba Open semana que vem é na semana que vem depois vou voltar ao Pan aí vou voltar acho que ao Rio Open já na semana seguinte aí vou voltar ao Brasileiro Mundial tudo só com kimono tudo só com kimono tá 100% focado agora então é vou voltar no mesmo só não vou voltar ao Curitiba só não vou voltar ao Curitiba focar um pouco um pouco a mais no Pan mas não tem ninguém que vocês estão mirando assim que vocês querem enfrentar e fazer acontecer cara porque na minha categoria é muito difícil né não só pedreira é cara não tem muito pra onde correr né faixa preta já é mais é mais difícil se você então uma hora ou outra a gente vai cair com o cara não tem tem muito tipo uma hora é tipo pode demorar mas uma hora vai né é uma hora vai vai demorar tipo se não for no Pan vai ser no Rio Open se não for no Rio Open vai ser no Brasileiro se não for no Brasileiro vai ser no Mundial então não tem pra onde ir muito a gente que vier a gente tá fazendo a gente não tem tem nenhum evento de luta casada nada assim ainda não não mas se tiver luta casada aí você toma aí também né é porque os caras se amarram e desafiar né os caras se amarram e desafiar os caras ficam ah eu quero lutar com o fulano eu quero um tipo os caras né falam ah eu quero lutar com o Fabrício não vai lutar comigo não pô não é assim não não é assim não pô os caras peso leve pô os caras chegam não eu quero lutar com o Fabrício não pô tu não vai pô não vai entendeu é igual quando teve a saída do Samuel nesse evento da IBDGF né que era acho que a Televe né é a Televe é a Televe os caras não aí tipo ficaram sabendo que eu ia né que eu ia me chamar e tal ah tu vai Fabrício eu vou nada os caras ali não é nem meu peso pô os caras pesadão eu aqui magrice ali chumeado pô nada a gente corre de problema a gente corre de problema mas esses eventos assim luta casada isso agrega muito pro atleta né tanto em questão de premiação quanto de valorização agrega eu acho que a visualização é bem maior né a gente tem um dos maiores né no Brasil que é o BJ Star então eles fazem um evento bem legal bem montadinho pra dar um suporte legal pro atleta ali de chegada de ida pro evento então é bem legal tá participando do BJ Star BJ Star convido o Diogo tá favor Fepa nunca lutou tá não mas o trabalho que o Fepa tá fazendo no BJ Star é incrível né tô aí que o evento todo a galera tá esperando né aí vamos fazer agora em abril né eu vou dar sim vai ter mais um evento agora vou dar spoiler aqui do evento que vai ter vai ter em abril? é abril agora ah é vai ter em abril o GP Absoluto deles naquele lugar o Secone quando teve aqui com a gente também falou que o evento que ele mais sentiu valorizado que mais mais legal que lutou foi o BJ Star é o evento que tá assim que valorizava na Indruta Casada eu não só na na premiação mas a forma como trata o atleta né que vê assim todo mundo todo mundo fala caraca é incrível eu pude ver o último evento deles acompanhar de perto então a valorização que eles dão com o atleta é grande né o atleta se sentia privilegiado se sentia valorizado e ele busca fazer o melhor e até pro evento em si né teve um tempo atrás um que também eu acho que só teve uma edição o BJ Bet é o BJ Bet também mas não sei foi animar a produção deles sim incrível mas não aconteceu a segunda edição é é porque é muito difícil né manter tipo os caras estavam pirateando muito teve um problema na transmissão teve um problema na transmissão a galera já tava a galera já tava pirateando aí a galera que não comprou aí tipo a galera que nem tinha comprado tava reclamando que a transmissão caiu só pros caras abrirem o negócio de graça então aí o cara foi lá foi a pena né até no próprio BJ Bet tem algumas algumas galera aí que ir pra ter né todo evento tem infelizmente não infelizmente não é um texto e qual que hoje pra pra vocês qual Dioguinho qual que é a maior conquista que o Jiu Jitsu te proporcionou é dentro ou fora fora dentro tanto faz é tanto faz fala uma de cada uma de cada não de resultado de campeonato de conquista ou pessoal ou material o pessoal foi a conquista de que tá a casa da minha mãe né até soltei um vídeo sobre isso que era um desejo dela e no Jiu Jitsu foi a DCC agora né mas eu quero agora buscar o Mundial de Kimono Mundial de Kimono na preta você não tem ainda né não eu fiquei em terceiro ano passado é só isso que falta de título grande mais um pouco esse é mais um pouco esses são os principais né do Mundial e o ADCC mas aí eu quero também buscar o Europeu o PAN brasileiro já tem o FOTOSAL PAN Mundial PAN e brasileiro né de Kimono né Kimono só tem ADCC né só 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 e você Fabrício que cara maior conquista fora eu acho que eu acho não tenho certeza que foi ajudar a minha família ajudar a minha avó principalmente quando ela precisa de algo ela sempre me manda mensagem eu vou lá é isso ah preciso disso Tom eu preciso daquilo Tom então foi o Jiu Jitsu me ajudou bastante nisso né a ter isso e dentro do Jiu Jitsu eu gosto de estar lá de estar presente de estar bicudando os outros da pernada porrada e rir e bagunça teve até a galera tava até achando meio que ruim né acho que na minha final com o Sodré que eu comecei a rir sair do tatame fiquei tipo empolgado comecei a balançar a cabeça porque é legal cara eu me divirto eu tava me divertindo é o meu trabalho mas eu me divirto trabalhando então foi legal porque Deus se empolgar todo mundo se empolgou ali o Sodré já começou a bater forte na minha mão aí eu já bati forte também e sentindo dor pra caraca na mão caraca esse bicho bateu fortão como é que pode minha irmã minha mão doendo meus dedos tava frio lá aí ele foi bater forte na mão meu dedo doendo aí eu tive que mostrar serenidade né falar se eu for reclamar aqui ele vai crescer ainda faltava 30 segundos de luta aí mas foi bem legal eu acho que é isso que eu que eu gosto de mostrar quando eu tô no tatame né uma felicidade ali de estar ali e é legal também como eu falou assim ajudar a família né tipo assim pô você tá aqui pai e a sua mãe alguém precisa de ajuda e você vai lá e ajuda né cara é tipo caraca gratificante pra caraca é hoje vocês podem dizer que vocês estão vocês conseguiram estabelecer muito bem já tanto financeiramente quanto de carreira vocês já já estão muito consolidados né sim sim vocês vêm de uma história bem simples assim de família ou tiveram outras oportunidades antes não história é simples história é pesada o jiu-jitsu foi uma uma válvula de escape vocês se deram conta no processo que isso era era o que vocês queriam pra vida ou quando vocês tiveram contato já sabe com que idade vocês descobriram porra é isso que eu quero pra minha vida então vou falar por mim assim logo quando eu comecei a treinar jiu-jitsu eu não tinha pretensão de viver sabe do esporte nada só eu fazia sei lá foi a galera perguntava cara você desde cedo se apaixonou pelo jiu-jitsu não eu tipo eu só fazia pra gastar energia sabe que antes de conhecer jiu-jitsu eu via muito na rua jogando bola com os amigos depois eu conhecia a lan house eu ficava o dia todo na lan house jogando dota aí eu comecei a fazer jiu-jitsu aí eu ficava amanhã e noite fazendo jiu-jitsu amanhã e noite então olhando 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 pro passado fazer uma reflexão eu falo assim caraca não é que eu não gostava eu só queria fazer alguma coisa pra estar gastando a minha energia eu lembro que em 2013 ó 2013 lembro que eu tinha 13 anos foi quando eu decidi viver de jiu-jitsu por conta que já eu tava no ambiente eu tinha já tinha no meco né eu tava no ambiente tipo tinha Fabrício tinha o Natan Gui Mica Joãozinho e todo mundo falava do mesmo sonho caraca era tipo não era de viver mas de querer lutar os principais eventos caraca eu quero lutar algum dia viajar pra fora pros Estados Unidos quero viajar pra fora e tudinho aí depois que você vai tendo um pouco de mais maturidade e falar pô também dá pra dá pra ser atleta dá pra viver e dar coisa então aí depois que você vai falando ah eu quero realmente viver disso aqui quero viajar dando aula quero viajar competindo então primeiro era só pela experiência pelo conhecimento depois vocês viram que poderiam ser bem sucedidos ele foi assim comigo já foi um pouco diferente como é que foi com você eu comecei a treinar e comecei a apanhar comecei a perder nunca gostei de perder qualquer coisa vou jogar dama vou jogar videogame eu odeio perder tenho muita raiva de perder e aí foi quando eu comecei a me jogar mais no jiu-jitsu e aí eu comecei a treinar mais aí começava a ganhar e aquilo ali me deixava feliz aí eu continuei treinando machucava os outros era muito era muito maldoso antes gostava de machucar os outros tinha aquela uns problemas aí gostava de machucar os outros mas eu já melhorei esse lado já tá bem legal sou uma pessoa normal já hoje obrigado Cássio por não deixar eu matar os outros no treino meu psicólogo aí tamo junto mas eu sempre gostei de de tá lutando de tá me tipo brincando é como eu falei eu sempre gostei bagunçava assim desde até nos treinos assim quando a galera me vê rindo aí tipo acha que eu tô sendo ignorante né por tá rindo no tatame e tal numa hora de treino ali mas é porque eu eu me divirto treinando é da de ver a gente até falou né sobre isso sobre separar as coisas e da de ver que hoje dependente do resultado né claro nunca vai querer perder sempre busca vitória mas eventos importantes aí que às vezes bate na trave mas bola pra frente se preparar pro próximo não adianta ficar remoendo né ficar se remoendo só piora você vai ficar puto duas vezes porque perdeu ficar puto duas vezes porque ainda tá apanhando no treino ainda complicado essa vida tem três problemas né vai ter que desficar ainda é ainda tem o terceiro que é desficar vocês pensam em migrar pra algum outro esporte em algum momento assim além do jiu-jitsu alguma outra modalidade MMA algo nesse sentido acho que eu vou fazer é golfe golfe? isso dia que se aposentar né Dioguinho é foi outro esporte fazer o golfe né fazer MMA mesmo curto 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 bater nos outros né deve ser bem legal deve ser bem legal é fazer um boxe ali também vou começar com boxe primeiro na real um projeto é um projeto mais pra mais pra frente né mas tens algum objetivo ó quero primeiro alcançar determinado objetivo na minha carreira pra depois fazer começar essa a praticar outra modalidade ou tem tenho e não tenho né na real é um eu tenho um objetivo que é passar o maior do dos peso pena né em questão de de título mundial e também de jiu-jitsu lógico que é o Rafael Mendes quero passar ele ali colocar meu nome também na história ou passar ou igualar mas é bom passar né porque aí já ninguém ninguém tem mais dúvida ninguém ninguém ficar sozinho ninguém tem dúvida né tipo ah mas aí se fosse a mesma época é se fosse quem ganhar não aí já passa que aí os caras porque a galera se baseia muito por número né então se o cara tem sete um tem seis o outro é melhor né mas é é muito difícil né que vai ser um trabalho aí de mais seis anos aí se Deus quiser ganhar esse aí mais cinco né aí falta só cinco conseguido só cinco mundial tranquilo mas pegaram faixa preta muito novo né pegaram com que é dezoito né dezoito é pegaram ficaram lutaram de preta muito novo você pegou com quanto com vinte 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 e um vinte e vinte vinte e vinte e vinte e vinte vinte e vinte não tem comecei não pegou vinte vinte tem tempo pela frente e tu tens algum rival assim alguém que quer uma pedra no teu sapato pra te alcançar ou o que te faz melhorar e evoluir pra alcançar esse objetivo cara como eu falei né na pena tem muito né se eu for falar aqui a gente fala um nome de oito dez cabeças aí que que são são realmente é algo que possivelmente possa sair do planejado né então como aí como a gente tava falando até do negócio de dos estudos lá né tipo ah que eu estudo o cara aqui e aí ele tem isso aqui com essa pegada só que na hora do da luta né envolve mil e um fatores então mesmo que a gente estude nunca é algo cem por cento de certeza que pode acontecer que envolve outros fatores envolve uma respiração errada que você dá no meio da luta ou um desgaste a mais que você fez ou até mesmo um aquecimento que você fez errado e você acabou se desgastando mais aí você não tem o tempo de reação também pode ser mais lento tem muita questão do dia também né você tá bem naquele dia na real na real eu acho que assim que o do dia é você que é você que monta é com decorrer do que você é do que você fez então tipo assim se você fez tudo certinho é tudo certinho é muito difícil dar errado no dia né o que dá errado é você ter algo de negativo tipo um pensamento negativo na hora da luta tipo fiz uma pegada o cara estourou muito forte já começa a jogar coisa negativa na cabeça de cara esse cara tá muito forte esse cara tá muito não sei o que se você começar a falar isso a botar isso na sua cabeça o seu cérebro automaticamente ele acha que aquilo é real às vezes você pode até tá mais forte que o cara fisicamente mentalmente mas só por você ter feito isso de jogar esse tipo de energia negativa na cabeça e o cara às vezes cresce e quando cresce na luta você vai jogando mais coisa negativa e aí a hora que der errado então é a parada do tipo que as pessoas falam né que eu acho assim por experiência tu não tava no dia não é porque eu errei em determinado momento ali da luta ou eu joguei algo negativo ou eu fiz a semana o mês todo errado né fiz o mês todo errado aí é o resultado né é então é tudo é treino né o negócio o objetivo é o dia a dia né o resultado é como você vai estar lá isso e aí também que a galera que eu vejo bastante assim que a maioria dos atletas profissionais erram é que eles fazem tudo certo tudo certo os caras treinam sei lá dois meses pra uma competição ali chega no mundial o cara erra ou na alimentação ou na até mesmo na isso é muito importante a reposição de peso né porque às vezes a gente desidrata pra lutar numa categoria e aí o cara em vez de ingerir a quantidade de líquido certa ingerir o que precisa o que a nutricionista manda né e aí ele erra nisso já quer jogar chocolate jogar não sei o que um cara desse não vai render sim né é alto nível né possivelmente por ser alto nível as pessoas não deveriam errar nesse quesito né mas a galera às vezes ali na empolgação ali ou come uma coisa errada então tem esses esses detalhezinhos aí que a galera às vezes não não entende né porque não não tá ali vivendo não conhece como que funciona né então esses detalhes aí são bem importantes não é só treinamento é o que você faz no dia da luta é o que você faz na pré-luta é o que você faz na hora da luta quando você entra então é um e você Dioginho tem algum algum rival alguém que que te faz evoluir que te puxa pra melhor rival tem vários aí tem eu né tem o Fabrício principalmente o Diário mais no dia a dia então é não mas é boxando o que não tem vários caradores na minha categoria então rivalidade assim não tem mas eu eu sei que eu vou lutar com eles então o que que era que não eu sei que eu já vou lutar com eles na maioria das competições então já já sabe quem é então tem que preparar pra esse cara aqui e tem que vir toda a luta com ele de diferente né porque a gente vai lutar várias e várias vezes então eu quero tipo não quero ganhar dele quero desbagaçar ele né que fala assim ganhar mesmo você falar sem ter aquela dúvida ah ganhou no detalhe ganhou no não tem que ganhar ganhar já pra próxima né ganhar já ganhando mesmo pô o cara fez nada então isso isso é legal né ter várias várias pessoas assim de outras na categoria caras duras assim porque que era que eu não te puxa né te puxa a melhorar te puxa a fazer a coisa certa a buscar outras formas de não só no jiu-jitsu mas fisicamente mentalmente a melhorar a chegar no no seu mais alto nível sempre cada competição melhor ainda porque ele também vai se preparar né pelo que eu vejo pelo que eu acho né se ele se preparar ou não ele vai dar a arma pra ele legal isso que tu falou não só de querer ganhar mas de querer ganhar bem né é autoridade né é isso mesmo porque se você porque na maioria das lutas sempre vai ser dura né o cara vai estar preparado também tem a parte dele que ele está fazendo mas você sabe o cara é dura mas você ganha dele realmente e fala cara não fez nada comigo pô você aumenta a confiança né a galera já já olha caraca é bom isso é bom com certeza é isso aí e vocês falaram do o Fabrício falou do MMA tudo e eu queria saber de vocês os planos que você tem pro futuro né ontem a gente conversou falou que o Mel que tem um pique planejado já onde ele quer chegar e vocês também já devem ter isso né como é que vocês pensam de direcionar a carreira de vocês pra dar aula pra ter academia ou MMA então comigo eu pretendo abrir uma pizzaria abrir uma pizzaria aí uma hamburgueria um coffee shop né mas pelo que eu tô vendo assim eu tenho a pressão de seguir a carreira de treinador também né que eu vejo que no Jiu-Tis é uma carreira que tá crescendo ainda Joguinho é o nerd da galera né é o nerd é o gosto de estudar nosso treinador nosso homem mas é quando ele foi fazer o coach cara foi alguma competição nem lembro foi fazer o coach foi junto né e aí coach ajuda aí tá todo mundo perdeu eu gosto muito de futebol né então eu vejo assim treinadores que por exemplo ganharam a Champions League né que é o maior título no futebol os caras ganham o cara eu fui jogador fui atleta chegou a ganhar várias Champions League ganhou uma depois virou treinador ganhou outro meio como treinador entendeu então eu acho isso bastante legal né então eu vejo no Jiu-Jitsu também eu quero ser atleta ganhar uns dois partidos e também usar a minha carreira como atleta e guiar a pessoa que quer seguir esse caminho né não cometei os mesmos erros que eu cometi pra que ela seja um atleta melhor do que eu ainda sabe e eu como tenho um mestre meu que né eu vejo muito o que ele faz assim busco também outros vejo outros treinadores que também como eles estão trabalhando pra eu aprender também e eu gerenciar um por exemplo meu futuro estudante assim ou até mesmo é porque eu acredito que o mestre vai chegar a um ponto que ele vai tá mais empresariando né que que ele é fácil ele tá aqui como fase de treinador e ele vai migrar pra outra fase de empresário de gerenciar mais da academia porque a academia que quer que não tá crescendo muito então sempre tem que ter alguém ali de frente né então provavelmente ele vai expandir pra uma rede com certeza então ele vai tá toda hora viajando tomando conta claro que ele vai tá nos treinos ali mas não vai ser a mesma coisa como agora como ele tá que vai ser normal é uma fase que ele vai ter que e já já começou a fazer isso né mas tá focado mais no treino em ser treinador e por exemplo o Fabrício vim com o MMA ou fazer o Miga vai querer migrar pro MMA também então o que que é que no MMA sempre tem um treinador ali tem um treinador de jiu-jitsu de boxe não dá dele estar sempre treinando todo mundo é aquele negócio que tá cada um com a sua especialidade e o caminho natural é vocês estarem formando internamente esses treinadores dentro da mesma metodologia com o mesmo aprendizado com a mesma origem sempre melhorando mantendo as raízes sempre mantendo é isso aí Pejó mais alguma pergunta aí que tem desengatilhada não de pergunta não só realmente pô parabenizar o trabalho que vocês fizeram aqui ontem e se vocês quiserem falar um pouquinho pra galera do curso que vocês gravaram com a gente ontem pô a gente fiquei bem contente com o que eu já aprendi olhando vou ter que rever né mas eu achei bem legal na riqueza de detalhes que vocês passam e o sistema de trabalho com variáveis que os dois fizeram em cima das variações eu acho muito legal esse tipo de estudo se vocês quiserem falar um pouquinho pra galera que tá assistindo isso aí galera adquira meu curso no bdjprotec muitas posições do 0 ao 100 mas antes de comprar o meu curso na verdade primeiro compre o meu mas compre depois o curso do diogo que ele vai estar ensinando vocês a praticar o como é que é o aprender a aprender né aprender a aprender toma toma mas é galera aí bdjprotec é uma nova plataforma que vai ser lançada aí já foi lançada é pioneira do Brasil né é a primeira é no Brasil do primeiro nesse formato que eles estão fazendo agora pioneira então vai ter vários conteúdos legais de jiu-jitsu pra você aí melhorar então adquira nosso curso que você não vai se arrepender com certeza nas avaliações lá da 5 estrela e comentar também que a gente vai estar respondendo todos vocês qualquer dúvida que vocês tiverem lá e quero agradecer aí os maestrões pela oportunidade que nos deram de nos trazer até aqui se tiver ruim pode comentar também que a gente vai estar ruim a gente ajusta entendeu não tem não é porque as vezes a pessoa é sempre bom esse feedback né galera as vezes tem um pouco de receio ali de mandar ali poxa poderia ter melhorado desse jeito aqui então é sempre bom esse tipo de feedback pra vocês darem pra gente que é pra gente tá melhorando né não é isso é algo relativamente novo pra gente né dar aula a gente é atleta então a gente tá entrando agora nesse ramo de estar ensinando tá sendo bem legal né a gente tá ensinando é isso vai melhorar muito vai ajudar muito a gente tá mais nerd tá mais nerd agora galera eu queria agradecer muito vocês também eu acho que pra gente foi foi muito gratificante ter vocês aqui são referências são inspirações pra gente e espero que tenha gostado também de fazer parte desse projeto e com certeza vocês vão agregar muito aí pras pessoas que vão estar comprando o curso de vocês são é um curso riquíssimo em detalhes e e que foi que foi validado né foi 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 comprovado a eficiência e falar pra galera acompanha a nossa plataforma as nossas todas as nossas mídias sociais youtube instagram a gente vai ter muito conteúdo em março a gente deve estar lançando essa plataforma e a gente vai ter bastante conteúdo próprio feito pelo mestre jane feijó responsável pela parte técnica dos conteúdos que a gente vai estar mantendo também e e muitos instrucionais assim como do baby shark do hokag vão estar somando na nossa plataforma e vocês vão ter muito conteúdo de qualidade ensinado direto pela fonte com essas feras aqui nosso objetivo é somar somar no mundo de jiu jitsu e tá levando o Brasil pra níveis cada vez maiores obrigado mais uma vez rapaz a gente que agradece valeu galera muito obrigado por tudo Fala galera acabamos agora de gravar um podcast incrível com essas duas feras e ontem a gente gravou dois cursos um com kimono e um sem kimono trabalhando passagem de guarda muito detalhe muito conteúdo não só do conteúdo do curso mas conteúdos que vão te ajudar a aprender outras técnicas outras situações então a gente tá muito muito satisfeito com o trabalho que a gente fez aqui com essas grandes feras aqui Fabrício e Diogo e a gente quer convidar vocês pra assistirem os nossos podcasts nosso conteúdo nas redes sociais BGG ProTech siga lá YouTube Instagram Facebook e muito em breve a nossa plataforma estará no ar BGG ProTech aguarde aí que vai ser uma plataforma sensacional pro estudo do jiu jitsu e aí para a nossa Obrigado.